Esse é magrão? Porra, se ele é magrão eu sou invisível. Não, só que não viu, cara. As calças tem que ser de lonada. Siga, amigo, mais uma letra você sai do padrão. As calças... O Faber tem até um Z. As calças tem que levar ele lá e... Viu? Mais uma letra só do padrão. As calças tem que levar ele no mercado municipal, que tem aqueles caras que costuram a lona de caminhão. Mas as calças dele de lona. Mais uma letra fodeu, cara. Filhos, to get it, mais um Durval Responde. Pode chegar aí, Gaio, hoje é liberado o volume, acessórios. Hoje é chucha, pode passar pulando com o pé sódio. Pode vir com a gente. Durval Responde com o Belo Belo. Molhado até o saco. Ele resolveu pegar... Ele não morava aqui no Brasil, ele chegou agora. Então ele não sabe que essas épocas... Se bem que já são atrasadas na época de verão, né? Porque isso aí acontece em janeiro e fevereiro. Então em março está acontecendo esses tempinhos. Onde saí tinha sol. Em janeiro e fevereiro ficou frio. Enfim, saiu no pelo. Tomou uma bela chuva no lombo e está com a cueca... Bom, Belo, é o seguinte. Vamos fazer aquele... Você vai calcular hoje. Fazer aquela... Separar algumas perguntinhas aqui. Capciosas. Capciosas. Você quer falar alguma coisa? Não, não. Só que eu vou no barbeiro agora e depois fazer o bigode. Que eu vou fazer tipo o Ruffin. Da época do West. Toca o pau. Segue o inteiro. Tem mais alguma? Não, não. Você tem alguma novidade para contar? Alguma coisa? Nenhuma coisa assim. Não tinha problema com a Claro? Não, com a Claro tem, né? Com a Vivo? Existe sim. Mercado Livre? Não, com a Claro, né? É. Eu fiz um plano de 99 em Fale a Vontade e não consigo falar nem com a Sombra. Pô, mas nós estamos com esse programa desde o Instagram já. É, então. E continua. É? É. Quantos meses vai progredir? Vai pro terceiro, sem Fale a Vontade. Eu tô falando a vontade, mas sozinho. Sozinho. Sem ninguém. Entendi. É... Belo Belo pegou uma Seja Titan. Agora. É. Então mudou. Saiu da Dafrinha, foi pra uma Seja Titan. E hoje é o primeiro banho que ela toma. Estou um pouco chateado. Então nós vamos até depois fazer um review dessa moto? Perfeito. Eu acho que é muito válido. E ela é tambor de tudo quanto é jeito. É, mas vamos fazer gratinho. Quatro meses eu tô com ela. Três pra quatro. Só enchi três vezes gasolina. Certo. É um absurdo. Maravilhosa. Nossa Senhora. Sai Seja Titan. É pra acabar com a Petrobras. Ela é Titã? Fã. Fã. Ela é fã. Não, mas é Titã fã ou só Titã? Não, fã. Só fã. Titã já foi. Já era? Não tem mais Titã. Titã não existe mais. Agora é só fã. O deitor está atualizado total. Fã, fã. Agora é fã. Maravilha. I. I. Porque é injeção. Ah, I. 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 Mas eu ia pôr um pão pra outro. Entendi. Tá certo. Bom, vamos lá. É... Lincoln, Vector e Rocha. Ah, por exemplo. O Lincoln é aquele que tem o filmezinho. Matava os vampiros lá. É. Abrão Lincoln. Abrão Lincoln. Abrão Lincoln é presidente dos Estados Unidos. Sim, mas quando ele era moço ele matava os vampiros. Veja o filme. Eu vou ver isso aí depois. Machado. Machado, abatou com o telado. Tá bom. Achei dois na sala. Vampirão? Machado. Machado? Tento voar. Machado. Corra. Corra. Corra a moto para comprar, para começar a entrar aqui dentro. Vamo lá. Boa tarde, Duval. Me chamo Lincoln, Vector e Rocha. E primeiramente obrigado pelos seus vídeos. Aprendi e continuo aprendendo muito. Assisti todos os seus vídeos, Duval Responde, alguns recibos que eram do meu interesse. E suas dicas de pilotagem. É, alguns recibos? Entendi. Agora me dê um instalo aqui. Sabe o que a gente pode fazer também? Uma hora, qualquer hora? Você lança um CD com os melhores momentos. Aí o cara assiste em casa. Entendeu? Você fica mesmo, hein? Foi só uma ideia, né? É. Essa é a mesma ideia de ter a Xuxa também no programa. Quando ela fez o... É. Vamos só... Não sei qual. O cara... Eu chamo Lincoln. São muitas perguntas, mas ele resumiu em três... Três perguntas em quatro, mais ou menos assim. Será que é ele? Desisti de andar nas ruas e nas estradas. A não ser com a minha CGzinha. Olha. Outro campeão. Muito bem. Decidi ir para o Track Day e Cartódromo. Pois moro em Curitiba e tem vários lugares para treinar. Legal. Lá vai as perguntas. Primeira. Qual comprar para começar nas pistas? Uma Ninja 300 ou uma Ninja 650 ER6F? Você quer falar? Ele está falando isso de zero ou ruzadinha para largar o pau? Faz. Deve ser. Não sei. Qualquer uma vai te deixar contente. Acho que a Ninja 300 vai ser usada. Não sei se tem mais zero. Qualquer uma te deixa contente. Até a Onda 300 também. A Onda 300. É que os caras não vão entrar de Onda. Vai de Ninja ou vai de R3. É Onda. Vamos ver hoje. Tem um H. H. Bom. Para mim quando fala Onda. Porque é o H. Onda é do mar. Ronda. Teria que ser o R-O-N-A-D-A. Mas é japonês. Eu tomei essa aula. Tomei essa aula. No japonês o H. Mas muito bem. Vamos lá. Então fica assim. Onda. É. Ou. Onda. Isso. Agora é o seguinte. Mas é roma. É. Eu aconselho você comprar uma Ninja 300. Principalmente porque Cartodo é mais legal a Ninja 300 do que a Ninja 150. A Ninja 150 é uma moto muito boa. É a R. Mas é uma moto que ela não é. Como é que eu vou te falar. E tem roupagem para ela em fibra. É. Mas assim. Então a Ninja 300 sim. Você põe uma carenagemzinha. Você monta ela. Você tem mais acessório para deixar ela esportivamente. Para a pista. Do que a R6. E você evolui mais com a Ninja 300. Tenho certeza que a Ninja. E não quebra. Não. A Ninja também não quebra. Então assim. Ninja 300. Isso. Vai nessa motinha que você vai se divertir para caramba. E é um show. É. Dois. Devo vender as peças originais da moto para ajudar nos custos? Peças como carenagem, farol, pedaleira, manetes, etc. Não. Por que? Porque depois não é de vender meu amigo. Eu penso igual. As minhas peças da R6 estão todas guardadas em casa. Todas guardadas. Inclusive tem uma parte em casa. É muito mais fácil você vender uma moto original do que uma moto de pista. Venda as carenagem dela. A moto de pista. Vai saber que ela troca de óleo quando é feita. Quando não sou eu. Estou. Não. Então assim. Esquece. Deixa a moto porque quando você precisar vender ela originalzinha você tem as peças. É muito mais fácil e rápido de vender. Uma vez que está tudo parado. Aí você falou mesmo. Tudo parado. É. Ou você vende teu kit de corrida ou entrega para o cara o kit de corrida e aí as peças original. já fazia um preço. Isso aí. E para transporte da moto. Fiquei na dúvida entre uma Fiorino. Furgão daquelas pau velho mesmo. Claro que com suspensão e feridos decentes e motor decente. Ou uma Fiat Strada também antiga 97, 99. Pensei na Fiorino pois iria caber todos os equipamentos guardados no sexo. Guardados no sexo. E minha namorada também. Já na estrada não caberia tudo na cabine e os equipamentos iriam ficar ao relento. É. Então a estrada meu. Sai fora. É. Não. Não. Por exemplo. A estrada não tem. Aquela vez que a gente tentou levar acho que em a 675 na época lá em Cotia. Não cabe a moto. Acho que a ninjinha vai caber. Mas moto muito grande não cabe. Tem que ir com a tampa aberta. É diferente da Saveiro e da Montana que é uma puta caça. Saveiro. A cabine simples. Montana. Montana é maior ainda. E a Courier é maior ainda. A Courier é um show. Pampa. Você não quer gastar muito? Compre uma Pampa. Aí você vai ficar. Com 10 conto tem perto de casa lá. Se você quiser que mande para você. Ele falou com freio e motor decente. Não vai ter nenhuma Pampa com isso aí. Pampinha não quebra. Puta merda. Mas é assim. Bom. É o seguinte. Melhor que Fiorino. Não sei. Não. Não tem que arrebentar. Você vê que você capotou uma né. É. Irei que nem uma peteca ali. Bom. É. Estrada e Fiorino meu. Sei lá. Eu sairia da Fiat. O Fiorino ele fala. Três barulhinhos de embreagem da frente. A Fiorino ele para a cara com capotinha Vitor. Puta que pariu. A cara com a capota. É. Capota. Não sei se a porta fecha. Tem que ver também. Uma Cangu. Você quer fazer uma legal. Cangu. Não. Cangu não. Doblou. Doblou. Doblou você tira os bancos. Faz um puta negócio legal. Essas duas aqui. Eu não sei o que vai ser melhor. Pensando em chuva. Realmente meu. Fiorino é mais fechadinha e tal. Só não sei se cabe a Ninja lá dentro. Não. Se ele mora em Curitiba. É brincar em. Precisa ver meu. Curitiba mesmo. É. Mas moto de pista não anda na rua. É um Fiorino. Fica com a porta meio entreaberta. É. A estrada não fecha a caçamba velho. Não. Eu acho que não. Talvez a Ninja foi. Mas é. Sei lá. Foi difícil aqui filho. Foi difícil. Pega uma e mede. A Corrêa com um baúzinho fecha. É. Mas a Corrêa você vai achar também só malhada. Nossa senhora. Mas aí beleza. Você se vira aí com a estrada com a Fiorino. Tem certeza que você vai fazer uma auto escolha. Compra uma Kombi porra. É. E vai ficar feliz. Kombi? Kombi. Não quebra. Não quebra. Mas e quanto custa a Kombi? Tem de tudo quanto é preço. Pegar uma Clipper aí vai pagar 5 contas e 6 contas. Maravilhosa. Boazinha? Não. A Clipper que eu não digo é Corujinha. Igual a sua aqui. Boa minha. Não, não. A cara é uma outra. Essa aqui tá campeã. É. Essa engata todas. Beleza. E pula todas. Então é o seguinte. Vamos lá. Vamos pra próxima. Ela quer pular assim. Fica quieta. Pneus para moto de baixa cilindrada. Muito bem. Fala Félia. Togueda é demais. Hã? Meu nome é Raniel. Quase Ranieri. Tenho 24 anos e acompanho seus vídeos. Há uns dois anos já. E vi muitas dicas do seu canal. Agradeço demais por isso, cara. A minha dúvida. Acredito que é a mesma de muita gente também. Qual pneu seria bom para motos de baixa cilindrada? Procurei no canal, mas não achei nada relacionado. Tenho uma Seja Titan. Opa! Titan! É um pouco antes. 80. Faz um ano já. Primeira moto. Mas com pneus Pirelli City Dragon. 80... 80, 110. Ou 110, 80 dianteiro. 180 traseiramos com um aro 18. Já me deu algum susto. Eu não sei se essa medida é original da moto. É igual a minha. É. Já me deu algum susto e quero trocá-los. Não cheguei a cair. Sua dica seria muito válida para mim. Eu uso 90% cidade e 10% estrada. E, se possível, colocar essa dúvida no intervalo e responde. E está aqui. Está acontecendo já. Creio que vai ajudar muita gente também. Valeu, Duro. Vai ficar com Deus. Chico é nozes e tal. Filho, pneu de baixa cilindrada é difícil. Porque não tem. É tudo diagonal. É tudo pneu para durar. Não é pneu de performance. É misto. Não tem... Por isso que até me cobraram nos vídeos. Mas não tem nenhum pneu de performance para moto de baixa cilindrada. Porque a moto não é projetada para isso. A moto é projetada para pau e economia. Entendeu? Não tem... Não tem quadro decente para fazer uma curva rápida. Não tem... O aro é... A moto é para pau de aro. Acabou. Não é para você dar pau em ninguém. A suspensão dela não tem o que você fazer. Não tem nada. Tem nada. Tudo é seco. Agora... Esse City Dragon... Não sei. Que pneu que está na sua moto? Eu não sei. Que pneu que está na sua moto? Minha? É. É 80 ou 90. Não. Mas que marca aqui é? Tecnique. Tecnique. Bom? Dura. Dura. Não dura para acabar. Dura. Quando você fizer um... O bom para mim é porque dura para caramba. Vamos fazer uma pesquisa rápida aqui de pneu? Pneu para a moto baixa. Quer que eu vou lá olhar que pneu é? Vai lá olhar na sua moto. Eu vou lá. Vai lá. Vai lá. Enquanto isso... Se ela estiver lá. Nós vamos fazer um vídeo com a minha moto. Porque tem umas dúvidas. Eu também tenho dúvidas na pequenininha. Por mais que a gente tenha bastante tempo de casa, de moto. Sempre tive moto. Mas tem umas horas que dá uns brancos. Então vamos fazer um vídeo de geração. Suspensão não porque ela é seca. Não adianta inventar. Tem uns loucos, né? Tem um MT-65. Tem um que pegou uma Trax 125 e foi até... Que graça temos lá na CG? Levorim 80 sem dianteiro e 80... Levorim? É, Levorim. Os dois, dianteiro e traseiro. De fábrica, hein? De fábrica. De fábrica. Levorim. É 80 sem dianteiro e 80-90 traseiro. Ó. 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 Pirelli. Veio de fábrica, hein? Os caras jogaram lá. Ou fizeram economia, mas não é ruim não. Super City. Tem um desenho bacana. Pode ser que... Dá licença. Dá licença. Dá licença. Pode ser legal. Pirelli Super City aí. O meu não é assim, não. Não é. Aquele desenhinho, o zig-zag. Pode ser. Pode ser. Pode ser uma. Pelo desenho aqui, parece ser interessante. Eu tô falando aqui, mas não tem pena de performance pra moto de baixo sem dada. Por isso que eu nunca... Também vamos pensar bem, né? Pensa bem. Pensa, vai. Essa moto até 90 por hora você vai bem. Dali pra frente, meu amigo, é pra chamar os anjos. Porque ela começa a tremer, vive embaixo, já começa a perder toda a consistência. Ela 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 é pra cacete, sim, mas... Mas... É... Não é nada de competição. Ela não... Puta. Isso é pra nada. Só é prática. Só é prática. Economica. Demais. Se tivesse só moto aqui, a Petrobras pedia a Concordata. Porque a minha, com quatro meses, é a terceira vez que eu enchi o tanque. Quer ver. Encho. 13 litros. Outro pneu que parece ser interessante. Michelin, Paulette Street. Opa! Dá licença. Deixa eu colocar o parabéns. Põe o parabéns aí. Apá! Isso é melhor. Parece ser interessante também. Quanto é? 90 por 90. Acha isso? Quanto é? Não, eu tô falando aqui, mas deve achar. Daí tem que procurar com carinho. 90 a 90 é traseiro. É. Se tiver já indo pro espaço ou quiser modificar, esse desenho é bonito. Eu vim agora pra cá, pela Rádio Oeste, e eu senti de enquanto uma patinação no gelo, viu? Ela fica meio... Meu, esse Paulette Street... Essa medida original, né? É, esse Paulette Street parece ser legal. E é assim, né? É, fininho. Você tem o Paulette Street aí que também pode ser uma boa opção. E eu vou te falar uma coisa. Inclusive, o pneu da Michelin, pra mim, na minha opinião, pra chuva ele é melhor que o Pirelli. Muito melhor. Quando eu corria no Moto MGP, o pneu de chuva da Michelin era melhor que o de chuva da Pirelli. Então, o pneu... Por isso que até acho que a galera usa... O pneu de chuva 90 por 100? Acho que a galera usou muito o Paulette Road. Mas é assim. Porque ele é melhor na chuva do que o Rosso 2. Você fica à vontade enquanto... Não. Você olha na traseira, parece um pneu de bicicleta. Fica à vontade. Não, já falei. É assim, ó. Não pode olhar muito essa moto. É sentar e andar e ser prático. Ele querer inventar, esquece. Já tem que partir pra 250. Paulette Street. Pra cima. Aí você tem o... Pode ser que você ache um... Tem um outro aqui? Esse aqui. Você vê a bis, né? Trazer... É, o Paulette Street... Meu, eu vou te falar que acho que esse Paulette Street aí tá mais interessante. Onde é? É de São Paulo mesmo. Não, não. Qual é a marca? É Michelin. É então. Eu gostei do desenho dele. Não é Michelin. Michelin. Isso. Michelin. Tem que ser pra lá o português claro. Michelin. É isso aí. Então tem esses dois... Tem essas duas opções aí pra você. Tá? E é justamente isso mesmo. Porque o uso tem que ser 90% de estrada nessas motos. 10 por... O uso tem que ser 90% de cidade. 10 e 10% de estrada é o que ele falou aqui. Mas é pra cidade mesmo essas motos. É. Porque acima de 90... Vibra, coça até a alma. É, então. Não, ela perde a referência. Quanto tempo tá ali? Quanto tempo tá ali? Eu acho que essa aqui eu perdi um... Diego Vivâncio. Factor 125, 2010, Indias 250, Aero 2012. Dicas. Fala do Let's Together, né? Don't follow me, scrum as rubles. Palavras aleatórias. Caraca. É. Primeiramente, parabéns pelo seu canal. Comecei a acompanhar há pouco tempo e você me ajudou muito. Por causa do susto, estou desistindo de comprar uma Ninja 250R e pegar uma Duke 390. Opa! Eis minha pergunta que não é bem uma pergunta. Tenho uma Factor 125 e pretendo comprar uma Ninja 250R em alguns meses. Notei que há poucas dicas para moto de baixa cilindrada, como a Factor. A gente vai... Olha, eu tô pegando aqui aleatório e tá vindo agora esse modelo aí. Até no último vídeo que eu soube aí do carro. Tem gente perguntando o pneu para moto de baixa cilindrada. Como é isso que eu falei para você fazer? Você sabe muito, pai. Tem que fazer. Você sabe demais. Corrida é uma coisa. Nós vamos pegar a camada que usa... A camada do ozônio. A camada do ozônio é vencível. Nós vamos pegar a camada do ozônio. É muito relativo. Porque a gente vai entrar no mesmo assunto que na pergunta anterior. Na mesma resposta da pergunta anterior. O que você pode fazer para deixar a sua moto pequena em ordem? Você pode ir lá e colocar um óleo de freio, um dotzinho 5.1. Que independente da moto pequena, freio e segurança. Você pode pegar a bengala, por exemplo. Os óleos da bengala e da suspensão dianteira. Que é óleo de embreagem, é um lixo e tal. Você pode colocar o... Eles usam óleo de dramático. É, você pode colocar um 5W, por exemplo. Já vai ser muito legal. Ou um 10W. Porque geralmente a gente usa 5W de suspensão dianteira e 10W de suspensão padrão. Um 10W ali, você vai ver uma suspensão mais firmezinha. Um pouco menos estimada no guidão. Então você pode colocar um 10W na dianteira. Para deixar mais firme. Um 5.1. Um flexível de freio na dianteira. Um aerocupezinho. É esses mesmos índios que você vai poder colocar. E deixar a moto um pouquinho mais estável se você quiser. Porém, se colocar um 10W talvez ela vai ficar um pouquinho mais durinha. Então, ou 5W ou 10W. Que já vai ser melhor que o original. To get it, irmão. Na outra dúvida, é a mesma porém na ninja. Pois, após adquirir, pretendo pegar o macacão e ir para um curso de pilotagem. Desde já agradeço muito, muito sucesso para ti. Continua desse jeito porque você é foda. Grande abraço e beleza. Te vi no Campeonato Paulista e eu fiquei de vergonha de falar contigo. Puta viadagem, hein? Puta viadagem. Puta viadagem, hein? Falasse comigo, eu indicava ele. E tem a indicação. Quando for acertar você fala. Você tem que vir falar. Não tem que ter vergonha, caraca. Pô, abre a boca. Pô, eu saio na Rotordia e não tenho vergonha? Imagina. Você também não tem, né? Pô. Ele também não tem? Olha o que ele é feio. Ninguém tem. Tem que vir. Você já foi até lá. Tá lá. Que custa isso? Seguinte. A ninja você tem um monte de coisa. Você tem desde carenagem, semiguidão, pedaleira. Opa. Kickshifter. É... Óleo. Um estapamentinho. Que dá pra colocar que vai vir um upgradezinho de cavalo junto com um filtro. Um bom óleo. É... Pneu legal. Então tem uma série de coisinhas. Pneu legal que eu digo na medida dela. Você já tem um Rosso 2. Que é um pneu bacana. Acho que até se eu não me engano. Eu não sei se o Rosso 3 tem na medida 140. Precisa dar uma pesquisada agora pra saber. Mas você tem um Rosso 2. Que é inclusive o... E aí, irmão? Que é inclusive o pneu que usa no campeonato. O Superbike. Então... Dá pra brincar com essas coisas. Dá pra brincar legal e você vai evoluir muito. E com a 250 você vai se divertir demais num curso de pilotagem. Pode ter certeza. Então... A 250 já é um outro patamar de moto. Justamente é a entrada da moto esportiva. Vamos lá pro próximo. E anda bem. A bichinha dá um final legal. Quanto pega? 170 de final? 170. Pega. 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 Então... 170 em cima daquele... Esqueletinho lá. Que horas são aí, filha? 10 para 6. Vamos fazer essa ideia? É. Porque ainda é... Só 6 horas o Maria. Só... Gabriel Souza. Óleo de suspensão. Minha experiência. Fala... É... Let's together. Esse é recente, hein? Foi hoje. Porra. Eu já chutei aqui. Foi premiado. Mano, eu troquei o óleo da Nessus pra da minha Factor. E o óleo antigo saiu que nem água. Uma bosta. Eu falei... Ó... Eu não tô combinando de ver e-mail, meu. Eu tô... O e-mail que eu tô falando... Esses dois respondentos estão irados hoje. É assim. Puxa... Ele... O que eu respondi no anterior já tá saindo na próxima pergunta, tá ligado? Puxa na cartola. O negócio é muito louco. É... Coloquei 10W da Motu e ficou um luxo. Tá vendo aí? A moto ficou extremamente firme e mais confortável em curvas e frenagens. O amortissemento geral ficou muito melhor e está firme e continua confortável. Ficou top demais. Aproveitei e já troquei os retentores da Brigada pra ficar zero barro. Obrigado pela dica. Abraço e fica com Deus. Gabriel. Obrigado você. Sem querer eu peguei o seu e-mail e é justamente o que eu falei da resposta anterior, tá? Pequenas detalhes que fazem muita diferença. Inclusive, o óleo da suspensão, pega o 10W Factory Line, que é tesão, 100% sintético, que fica um luxo total. Tem na loja. www.valcareca.com. Vai lá, compra comigo e é nóis. Tá? Tem lá. Dá o quê? Um óleo desse aí? Não, acho que é um para as duas. É um litro. É um litro. Não sei quantos litros que vai numa moto pequena. E olha. Não sei. Mas geralmente é um litro para duas bengalas. Para 150? Sei lá. Não sei lá. Outra coisa interessante é você fazer o seguinte, viu? É... Claro, você vai levar a tal... Mas geralmente, a galera quando vai trocar a óleo de suspensão, segue muito manual. Fala lá, 450 ml. Aí você vai lá e põe. Às vezes, quando der essa moto fica muito mais dura, o fim de curso chega antes. Então, é sempre interessante, você quando tirar o óleo da bengalada antiga, coloca no medidor uma, deixa ela umas 5 horas de calorias para baixo, deixa ele cantar tudo. E marca quando está. Às vezes está 445 ml, 430 ml dos dois lados. Você coloca em 430 ml. Às vezes você vai colocar 450, ela vai ficar mais dura. Agora, por exemplo, pode ser que você pegue e uma está com 430 e outra está com 450. 450, entendeu? Mas se tiver as duas exatas e tiver um pouco menos que o manual, coloque a mesma quantidade. Porque senão, às vezes, ela vai ficar um pouco mais firme e vai chegar no fim de curso antes. E aí, quando você freia alguma coisa, vai levantar um pouquinho a hora traseira, vem aquele meio semibob assim, sabe? Então, é isso aí. Pelo menos é como eu faço nas minhas motos e é luxo, tá? Pode seguir o manual. Mas é uma dica válida também. E se ele for tocar em casa, pega aquele copinho de medida da tua mãe, sem ela saber e mede. E depois lava direitinho e entrega de volta. Não fala nada. E o cheiro? Não, joga lá. O cheiro de cachorro morre. Joga um, veja. Joga lá, limpa. Então guarda. Aí ele compra outro. Quando eu fui trocar da minha uma vez, eu peguei a mamadeira da minha filha. É isso aí. Minha mulher quase montou para fora de casa. Mas a filha está com mamadeira ainda. Já passou. Ah então, vou usar mamadeira. Agora já passou. Mas quando tinha eu peguei mamadeira. Vai na farmácia. Isso tá barata a mamadeira. Ou naquelas lojas de mamadeira. Mas quantos ml cabe na mamadeira? Isso aqui eu peguei era de 400. Talvez passe um pouquinho. Mas tem mamadeira de respeito. É. Também. De elefante? Não. Aí entra também. Então as crianças. Então é melhor você ir no pet. Vai lá na cobase. Vai lá na cobase. Compre uma de elefante. De tigre. Pra cavalo. Pra cavalo. Perdão. Um litro. Que maravilha. Ou meio manco. Os caras falam. Vem cá manquinho. Vai dar um remédio pra ele. É isso aí. Beijo filhos. Beijo filhos.